O Instituto Nacional de Tecnologia, unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, anuncia a realização de novo concurso público, o qual tem por objetivo o preenchimento de 24 vagas, destinadas à contratação de profissionais de nível superior. Como forma de classificação, candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva de múltipla escolha, com questões referentes às seguintes disciplinas. Língua portuguesa, noções de inglês e conhecimentos específicos.